Pode ir colocando? É, coloquei o óleo e a margarina. Tá bom, aí a gente vai colocando, né? É. Recheio então, gente, da nossa torta de camarão. Duas xícaras de chá de palmito. 200 gramas de camarão. Duas colheres de sopa de molho de tomate, pronto. Salsa. Cebolinha. Dois dentes de alho socados. Duas colheres de sopa de margarina. E uma colher de sopa de óleo. Por que você junta margarina e óleo, Clusa? Eu junto porque o sabor fica melhor, né? Do que um só. Quatro colheres de sopa de creme de leite. Duas de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de azeitona. E três colheres de sopa de leite. Na verdade, é um refogadinho com palmito, camarão, cebolinha, alho. Isso. Moderna, será que você ia fazendo aqui pra mim enquanto eu faço a massa? Tá? Olha, foi ervilha? Não falei das ervilhas. Falei não. Pode colocar ervilha também. Você vai fazendo pra mim depois que fica... Aí eu venho e coloco a farinha. Eu vou fazendo a massa, tá? Tá bom. Apresentadora sofre, viu? Hoje eu vou contar pra vocês. Eu não almocei. Porque não deu. Uma correria. Agora ficou esse cheirinho aqui. Cheirinho gostoso de camarão e de palmito. Aquela torta ficou tão bonita. Cleozana, quanto você gastou? Porque o camarão é pequenininho, né? É pequenininho. Sete barbas, né? É, baratinho. O pacote, você acredita? Custa... Pacote? Você comprou um pacotinho? Dois e cinquenta o pacote. Então por quanto vai sair essa torta aí? Mais ou menos. Essa torta, mais ou menos... Dois e cinquenta. Olha, uns quatro e cinquenta. Quatro e cinquenta? E se eu for vender assim inteira, Cleozana? Nossa, eles vendem. Eu não faço pra vender, mas pelo olho dá cara, né? Bem carão mesmo, né? Deixa eu ir falando da massa. O que você já pôs aí dentro? Eu coloquei aqui a margarina, a gordura hidrogenada, o sal e a farinha. Tá? Então é isso daí, ó. Na massa. Duas colheres de sopa de margarina. Desculpa. Eu coloquei um ovo e uma clara também. Como assim? Um ovo inteiro. Um ovo inteiro e uma clara. Um ovo inteiro, mais uma clara. Mais uma clara. Tá aí na receita. Duas colheres de sopa de margarina. Duas colheres de sopa de gordura vegetal hidrogenada. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Mais uma clara. Uma colher de chá de sal. Uma colher de chá de leite. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. E só, né? Aproximadamente. Você quer explicar? O que você tá fazendo aí? Então, eu coloquei, né? Eu tinha colocado a farinha, o ovo e a clara. Coloquei o leite, o fermento, o sal. E agora eu tô mexendo com a pontinha dos dedos. Tá? Até dar o ponto. Aqui já não tá quase bom, né? Aí já pode pôr a farinha, Cláudia. Quer que eu ponho? É. Vai dar errado, né? Farinha, azeitona. Só coloca... O que é que eu coloco? Melhor colocar a azeitona primeiro, né? Posso? É, o rondacho aqui ali. Pode colocar. Esse rondacho aqui, eu também não falei dele, não. Você não falou, mas tá na receita. É pó de peixe. Fica bárbaro isso daí. É, sai daqui, ó. Olha, moça, né? Alguém querendo falar com a gente. Mas é o camaracho, eu acho que o cheirinho eles gostam, acho, né? Esse rondacho é pó de peixe, né? É. É só um pouquinho. Nossa. Mas será o Benedito? Olha. Será que tem alguém aqui que pode matar essa mosca aqui? Mas de onde que saiu uma mosca? Parece uma abelha. Parece mesmo. É abelha, né? É uma abelhinha. Ah, abelha é cachorrinho, não é? É. E essa abelha aí se gruda no teu cabelo, você tá perdido. E se ela é abelha, o que que ela tá fazendo aqui, se agora o prato é salgado? A abelha é até abelhuda. É. Aqui, o cheiro verde vai todo aqui? Pode pôr? Todo, pode pôr, faz favor. Cheiro verde. Ixi. Pensa que é fácil, é? Fala, mexe a receita, lê. Vem aqui fazer a tortinha. Também não vai ganhar, tá? Cebolinha. O que que tá faltando aqui? A farinha. Ah, tá. A pimenta do reino. E esse creme de leite é depois? Esse é por último, no final. Olha, não pode amassar muito, então aqui tá boa, tá? Conseguiu, tá vendo? Olha que bonito que ficou. Aqui, minha filha, vários anos de cozinha. Você já tá craque na cozinha, hein? Olha, não é pra te falar não, mas... Às vezes eu erro. Às vezes eu faço umas coisas bem gostosas. Né, Marcela? Ela fica feliz quando fala, Ai, mãe, você vai fazer o almoço hoje? Eu falo, vou, filha. Eu vou lá de domingo pra cozinhar e faço, né? Cláudia, eu vou já começar a abrir a massinha aqui, tá? E esse creme de leite, posso pôr agora ou só depois que eu tirar? Pode pôr e desligar. Vou passar a panelinha pra cá. Desligar o fogo. Juntar o creme de leite sem o soro, né? É. Fica mais cremoso, né, com o creme de leite. É, fica. Em casa, elas vão caprichar melhor, né? A massa é fácil, você não deixou crescer nem nada, né? Ah, não precisa, essa é uma massa podre, né? E nem untou a formina também, né? É. Deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou. Como é massa podre, pode ir abrindo aos pouquinhos, né? Pode. Não, olha aqui a qualidade do recheio, hein, gente. Ó. Dá vontade de comer até puro. Você viu? Quero ver onde eles vão arranjar outra apresentadora, assim, aqui na manchete, viu? Fala, cozinha. E ainda hoje eu trouxe um chazinho pra você, será que dá pra você tomar o que eu fiz? Eu vou tomar um chá, então. Tem as suas vantagens, tá vendo? É chá do quê, aqui? Chá de frutas. Uma delícia, experimenta pra você ver. Tirar esse refrigerante daqui. Vai enxar agora. Que bonitinha, Cleusa. Uma graça, né? Nossa, linda. Bom, e a nossa massa aí? A nossa massa já está aí. Ô, Rosiris, coloca de novo pra mim, hein, caracterizar a receita, que é grande, assim, o pessoal em casa, se perder alguma coisa, vai acompanhando aí, né? Bom, olha, como... Ai, que gostoso, chá. Gostoso, né? Claudete, como aqui o tempo, nossa, é meio curto, Então eu vou colocar o recheio quente, só que eu vou passar uma clara aqui, tá? Vou pincelar uma clara aqui, pra vedar. Aí não tem problema colocar quente. Ah, é por isso que você... é nisso que você utiliza clara ou não? Isso, é. Eu queria um garfo pra dar uma furadinha na massa. Tem que furar, hein, Cleusa? É, aqui. Não é que tem minha clara até aqui. Tem. É assim eu vou... Isso aqui é pequeno, hein, sem mais. Acho que isso aqui não é nada mais, hein? Não, não é. Vai embora. Nossa, ficou bom esse teu chá, hein? Ficou, né? Nossa. Acho que essa mulher você vai usar, né? Delícia. Você pôs canela aqui? Canela, cravo, maçã, pera, casca de abacaxi. Mas isso já vem tudo no saquinho ou você que fez? Não, eu que fiz. Você misturou tudo isso? É, mexerica. Credo que não tem aqui, Deus duvide, então, hein? É uma delícia. Ah, e folha de cerejeira. Caramba, menina, pra que serve esse chá aqui? Ai, menina, dá um descanso, é gostoso, parece que relaxa, sabe? Mas não dá pra continuar o programa. Ficou bom, depois que me dá a receita desse cházinho, hein? Cláudio, sabe aquele dia eu falei da minha sobrinha, esqueci de falar do aniversário dela? Ela vive me cobrando, ela disse que adorou, disse que foi pro colégio, disse que pulando, porque eu falei que ela parece com você. Então, hoje ela tá fazendo, hoje, 11 anos, Aline. Aline, um beijo, Aline. Ai, que delícia, em 11 anos. Idade boa. Aproveite, viu, Aline? Juízo, né? E aproveite. Eu beijo pra você, Aline, da tia. Você vai fazer o quê? É... Vou fazer a... É. A espessura que ela ficou, Cleusa, foi de quanto? Da... Da quê? Olha, assim, meio centímetro. Meio centímetro. Faz grossinha, porque é uma massa podre, né? Como não sempre tá meio corredinha hoje... É, eu vou só ensinar aqui... A cobrir. Quanto tempo ela vai ficar no forno, Cleusa? 40 minutos. Já pré-aquecida? É. 40 minutos, e aí você já pode saborear. Isso. Vamos pincelar. Cadê minha gema daqui? É rápido pra fazer. Acho que eu levei pra lá. Será que eu pus a gema lá, não? Acho que não. Não faz mal. Olha, é só pincelar aqui com uma gema, tá? Só isso. Tava aqui. Esqueci o leite. Não pus o leite lá dentro. Não faz mal, né? Não, não faz mal, porque tava bem úmido. Porque ele é um cremoso, né? É. Bom, aqui não tem problema, Cleusa. Aqui é pincelar com uma gema e imediatamente levar ao forno pré-aquecido 40 minutos. O resultado você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Olha a torta como fica bonita. Aqui você ainda fez umas estrelinhas, um cordãozinho com esse restante de massa, né, Cleusa? É verdade. E dá pra fazer. O telefone da Cleusa vai aparecer aí, ou já apareceu aí no vídeo, pra você anotar e pra você entrar em contato com ela, né? Pra você saber de tudo. Dos cursos e alguma dúvida que você tenha aí pra fazer a sua torta. Eu só quero mostrar aqui, ó. Olha como ficou, gente. Depois eu vou guardar pra você. Boa, Bessa. Olha aqui, ó. Lemozinho. Eu vou experimentar um pedacinho. Cleusa, obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, tá bom? Obrigada a você. Deixa eu ver se tá gostosa. Ah, dele tá uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Olha aí. Vamos lá.